Pode um grau O que é isso? Eu vou me atuí A gente siga com o meu povo que é A gente leva na decida agora Para mim Ainda para Ainda para Ainda para Ainda para Passando para avisar o vinte e cinco Já parou E vai aí E vai aí